Olá pessoal, bem-vindos à Libiria. Hoje nós vamos mostrar para vocês um apartamento triplex aqui no Moçóis Santo Antônio. Aqui na entrada nós temos uma sala, aqui a cozinha e a lavanderia. Aqui no corredor nós temos um banheiro. Esse daqui é um dos quartos, tem armário imutido, ventilador de teto e o segundo quarto aqui é uma suíte. Também tem ventilador e armário imutido. E aqui é o banheiro. Esse aqui é o segundo andar. Aqui nós temos uma salinha. Virando aqui nós temos um quarto, um armário, ventilador de teto. Esse quarto aqui é uma suíte, tem um banheiro. E aqui nós temos um bar externo com churrasqueira e uma bicicleta. E esse aqui é o terceiro andar, que seria o mezanino. E aí e aí e aí Obrigado.